Olá, seja bem-vindo ao STP TV. Hoje tenho como convidado o moçambicano, muito conhecido, o advogado Adriano Malalane. O tema Moçambique dentro e fora. Aguardem e já verão qual será o caminho da nossa conversa. Com 801.537 km² de área territorial, Moçambique é o 34º maior país do mundo em área territorial, sendo comparável em tamanho à Turquia. Este país está localizado na costa sudeste da África e tem muito para descobrir. Hoje vamos descobrir mais sobre este país, sobre a forma em que se encontra a sua situação política, económica e social. Como disse, o meu convidado é o advogado Adriano Malalane. Como disse também, uma figura muito conhecida. Todos nós, sobretudo africanos, habituámos-nos a ouvir aos sábados de manhã no consultório jurídico da RDP África, juntamente com o Jerónimo Muniz, provavelmente um dos programas mais ouvidos na diáspora africana em Lisboa. Um serviço público prestado por um advogado, que agarrou essa causa e que ajuda efetivamente as pessoas a entenderem algo tão complexo quanto o direito. Mas a verdade é que Adriano Malalane não deixa de ser um moçambicano. A nossa conversa não será tanto o consultório jurídico, mas estamos aqui para esmiuçar aspectos da lei, ou das leis, ou das normas, ou o que seja, para falar sobre justiça e sobre a justiça normativa. Estamos aqui a falar de outra justiça, mas estamos sobretudo para falar de Moçambique, conforme o Adriano Malalane vê e conforme ele sente, porque não deixa de ser, de facto, o seu país. Adriano Malalane, muito obrigado por estar aqui connosco. Boa tarde e muito obrigado. Eu que agradeço este convite. É a segunda vez que venho a esta casa e é com muito gosto que eu aceitei em vir aqui conversar consigo. Somos velhos amigos. É verdade. Já há algum tempo. Isto é assim. Em vez de começarmos a falar sobre aquilo que é, porque tu és entendido como um especialista em imigração, digamos, no direito ligado à imigração e às diásporas e esse tipo de coisas, não vamos falar sobre isso, não é isso que interessa para mim e aqui na minha conversa, o que me interessa é perceber como é que aquela pessoa que está tão disponível aos sábados de manhã a ajudar outros africanos, como é que ele vê o seu país, Moçambique? Como é que tu vês Moçambique hoje? Eu vejo Moçambique com muita esperança, porque houve uma mudança de 360 graus entre o país de que se falava há 15, 20 anos atrás, não é? Podemos situar a mudança, 10 anos após os acordos de paz e com a descoberta dos hidrocarbonetos. Em Moçambique, não sei se te lembras, nessa altura não se falava de Moçambique se acrescentar o país mais pobre do mundo. Exato, parece que alguns meios de comunicação social até tinham prazer em colocar, digamos assim, de parênteses, essa indicação de que era o país mais pobre do mundo. Eu nunca aceitei esse discurso, porque nunca correspondeu à realidade. É países infinitamente muito mais pobres do que Moçambique. Moçambique nunca foi o país mais pobre do mundo. E ainda que o fosse, não havia necessidade de estigmatizar um país e um povo. A verdade é que hoje a realidade é outra e vemos muita gente, de facto, a demandar aquele país, porque é um país que oferece oportunidades a toda a gente, digamos. É um novo Eldorado ali na África Austral. É um facto. O turno muito à volta dos recursos. tudo muito à volta também de uma centralidade que grandes empresas estão a dar ao país, porque estão a procurar, de facto, aquele país, enquanto mercado e enquanto fonte também de matérias-primas e não só. O que eu te pergunto é o seguinte. E estarão os moçambicanos suficientemente capazes de tornar esse novo Moçambique um país viável, um país melhor para os moçambicanos? Essa é que é a questão que talvez fosse bom falarmos um pouco sobre ela, porque tem aqui muita margem para a reflexão. Esse é um desafio para qualquer povo, digamos assim, para qualquer governo, não é? Tornar o país, o seu país viável para os seus próprios cidadãos, ou seja, permitir que os moçambicanos sintam primeiro o país como seu e tirem algum benefício, não é? Algum benefício das riquezas naturais que o país tem, que não sejam apenas os estrangeiros, nomeadamente as multinacionais e os técnicos intervencionais que estão em Moçambique, ajudar os moçambicanos na exploração dos recursos a beneficiarem-se dessas riquezas. Tem que sobrar alguma parte para os moçambicanos, ainda que seja uma parte pequena. Tem que se ver algum desenvolvimento, nomeadamente no que diz respeito a vias de circulação, que já existem, mas falta água potável, falta energia elétrica, chega a muitos povoados, mas não chega a todo o país, escolas e hospitais. Acho que os moçambicanos não são um povo que possa viver, ou possa continuar a viver, sem esse mínimo que faz toda a diferença. E que é o indispensável. É o indispensável, exatamente. A questão é a seguinte, como dizias, isto é mais ou menos o percurso que todos os países tentam resolver, tentam caminhar resolvendo. A verdade é que à volta de Moçambique, a questão está constantemente a ser colocada, aliás, Moçambique, outros países também africanos, todos os países possuidores de recursos naturais abundantes, que é o seguinte, isso é bom ou é mau? Quer dizer, essa questão fica sempre na cabeça das pessoas. Do meu ponto de vista é sempre bom, é sempre bom. Mas essa dúvida surge pela questão da ausência de redistribuição, ou ausência de redistribuição equitativa dos benefícios dessa exploração. Já falámos da parte das multinacionais, já toda a gente sabe qual é o trabalho delas, que é investir para ganhar dinheiro, não enganar ninguém, o objetivo é esse, sobra para os nacionais saber gerir politicamente para que o país ganhe, efetivamente. A coisa é a seguinte, desde que se anunciou a existência de grandes depósitos de recursos naturais em Moçambique, já passámos por três presidentes e seis primeiros ministros, se o bem me recordo. No entanto, existe a ideia de uma certa estabilidade política, de uma democracia que se está a consolidar. É um processo e é uma dinâmica. O que é que falta a essa democracia e a esse Estado de Direito para garantir às pessoas de que, no momento da exploração, o fluxo deixa até as populações mais carentes? Essas que não têm água, canalizada que não têm luz, esse meio rural que está praticamente ao abandono pela dimensão do próprio país, o que é que se poderá fazer no sentido disto acontecer com mais facilidade? Eu penso que é possível fazer-se alguma coisa e tem que haver uma meta, digamos assim, nos próximos cinco anos. Seria desejável que todo o país, que todo o moçambicano, tivesse acesso, pelo menos, à água potável, tivesse um posto de saúde ao pé de si e tivesse uma escola conigna para os seus filhos. O que é uma escola conigna? É uma escola que tenha uma alvenaria, tenha bancos, tenha professores, e os alunos possam, de facto, ter condições para aprender, porque aquela realidade que se vive em alguns pontos do país não pode continuar a existir. Agora, para que isso aconteça, o que é que é necessário? Desde logo, o poder político tem que fazer uma justa redistribuição da riqueza, não é? Tem entrado grandes fluxos monetários em Moçambique, nós sabemos que as multinacionais, de facto, estão a fazer grandíssimos investimentos. São bilhões e bilhões de dólares que estão sendo enterrados nos investimentos das multinacionais e há que... tem que haver uma responsabilidade social por parte dessas empresas que estão lá. E algumas até estão disponíveis para fazer escolas, para fazer hospitais. Agora, o governo tem que estar muito atento também e fazer a sua parte. E a população tem que perceber isso, que o governo está a fazer qualquer coisa para melhorar as suas condições de vida. Portanto, não pode haver... Tem que haver um diálogo permanente entre o governo e as populações. E esse diálogo existe? Em alguns casos tem faltado. Em alguns casos tem faltado, porque há queixas, não é? As populações reclamam que não estão a ver o resultado, digamos assim, daqueles grandes investimentos que estão sendo feitos. E também tem que haver maior transparência no que diz respeito à aplicação dos fundos que o país recebe. O país continua a receber ajudas internacionais, não é? E tem que haver maior transparência. As pessoas têm que ter acesso às contas públicas, não é? Têm que saber em que é que aquele dinheiro é empregue e de que forma, e ver os resultados. Nós sabemos que a nossa sociedade civil ainda é bastante embrionária, não é? Ainda não é tão exigente quanto as sociedades civis nos países ocidentais. O Bragas tem uma ideia, deixa-me interromper-te, se faz favor, do seguinte, e insisto muito nessa tese, que ainda assim eu vejo o Moçambique como uma sociedade civil que sendo embrionária, porque é, de facto, não é algo que está a ser vivido muito recentemente, mas ainda assim com uma dinâmica muito interessante. Eu tenho uma particular estima e admiração, por exemplo, pelo colega e bastonário de Ordem dos Advogados, muito interviente e muito sensato a intervir e até honesto e sério nas intervenções que faz. Muita admiração também e muita estima pelo trabalho da CIP, do Centro de Integridade Pública de Moçambique, um bom trabalho, e pela Liga dos Direitos Humanos. Quer dizer, há aqui uma série de organizações que já começam a ter, efetivamente, espaço e voz para se fazerem ouvir como sociedade civil organizada. Isto não acontece assim em muitos países africanos. Moçambique, nisto, é um país, acaba por ser um país, de certa forma, abençoado, não? Sim, isso que acaba de dizer é verdade. O doutor Caldeira, por exemplo, é uma pessoa que tem tomado posições muito sensatas, sem dúvida, é uma pessoa, do ponto de vista intelectual, muito capacitado, não é uma pessoa que está muito à vontade, conhece o país, sempre viveu em Moçambique, e isso é uma grande vantagem também. E no que diz respeito à Liga dos Direitos Humanos, a doutora Alice Mabota, toda a gente a conhece, uma pessoa que fez o seu próprio percurso e a organização dela é respeitada a nível internacional. Interno também. Exato, exato. Interno também, consegue influir em algumas... Exato. Toda a gente admira o trabalho que está sendo feito pela Liga dos Direitos Humanos, na medida em que tem havido casos, como sabes, de violação dos direitos humanos em Moçambique, que têm sido reportados até pelas organizações intervencionais em que velam sobre essa matéria. E penso que, mais mesmo assim, se nós formos a ver a situação em Moçambique, esses organismos e essas individualidades, estão todas elas em Maputo. Tem que haver também... No resto do território. No resto do território, em cidades como Beira, Nampula, Cabo Delgado, Tete, Inhamban. Aí, eu diria mesmo que as populações estão muito afastadas dessa discussão pública, da coisa pública. Dessa centralidade. Exato. E até acaba por ser um perigo. É um perigo que eu chamo muita atenção, sobretudo dos países africanos, que é o facto do Estado não chegar a todo o lado das suas fronteiras. Quer dizer, não chega. O Estado africano não está em construção, grande parte deles em construção, e tem muita dificuldade em chegar a todo o território nacional, logo, a todo das comunidades nacionais. E agora acabaste-me de trazer um outro dado, que se calhar até é mais grave do que essa ausência de Estado, que é a ausência da própria sociedade civil. Sendo o dito. Não está o Estado. Não está a sociedade civil. O que é que temos? Em Moçambique, felizmente, temos a Igreja Católica. Felizmente, temos a Igreja Católica. Não sei o que é que seria das populações do interior do país sem o papel que a Igreja Católica e as organizações da Igreja Católica, as congregações missionárias, os institutos religiosos, a Cáritas, os catequistas, que acabam por ser a extensão, digamos assim, do próprio... Interessante. Muito interessante. Exato. Fazer essa extensão do Estado. Do Estado, através da Igreja. Porque a Igreja, aqui na Europa, posso dar um exemplo de Portugal, que conhecemos muito bem, a Igreja, não fora a crise dos últimos 4, 5 anos, estava a ficar, digamos assim, remetida ao seu papel de... Exclusivamente espiritual. Espiritual, não é? Espiritual, não é? Exatamente. Que tinha que dar a lente espiritual aos crentes. E com a crise em Portugal houve uma certa mudança. A Igreja aqui também é bastante interventiva. Socialmente. Socialmente, exatamente. Nos últimos anos, então, a Igreja até substituiu a segurança social em muitos casos. É verdade. Em muitos aspectos. Em Moçambique, ela foi sempre assim. Porque, com a independência do país, o poder colonial desapareceu, implodiu, não é? E, como disse este bem, os Estados têm construção. A Frélimo, que era o partido único, não era partido do Estado, levou muito tempo, digamos assim, a conhecer o tecido nacional no seu todo. E durante essa época, a Igreja Católica é que supriu, digamos assim, a falta dos poderes convencionais, do poder central. Depois tivemos a guerra. Foi o período mais crítico. Aí também, a Igreja perdeu muita gente. Perdeu padres, perdeu freiras, perdeu catequistas que foram assassinados. Sacrificou-se. Sacrificou-se imenso e continuou lá. Portanto, hoje em dia, tem o mérito de ter estado sempre com as populações. Mas isso não deve fazer com que o Estado se demita das suas obrigações para com essas populações. Eu estive recentemente em Moçambique e vi, inclusivamente, institutos religiosos, religiosas da RDC, República Democrática do Congo, no interior do país. São mulheres, são freiras, e que providenciam para que as populações tenham água potável. Através de todos. Exatamente. Poços que são abertos, não é furos, como eles chamam, e é preciso um financiamento. E elas não têm dinheiro. Pedem financiamento a toda a gente, às empresas, às organizações internacionais que lá aparecem. Mas o Estado também tem feito o seu papel, sem dúvida, tem procurado fazer chegar água potável a essas populações, mas o Estado tem que fazer muito mais. Tem que fazer muito mais. Sobretudo quando se ouve falar dos milhões. Dos milhões, sem dúvida. Se eu disser que um furo de água custa cerca de 10, 15 mil dólares, não se compreende porque é que as populações têm que fazer 15 quilómetros para ir buscar água potável. E vão buscar 20 litros de água potável que passados os três dias já não têm. É doloroso ver aquilo. Eu acho que o Estado tem que definir algumas prioridades. Algumas prioridades. Mas eu acho que existe essa consciência política nos decisores políticos moçambicanos. Ou seja, a existência com o mundo rural é tão grande em qualquer relatório produzido no combate à pobreza em Moçambique, o mundo rural está constantemente lá. As suas necessidades estão lá. Existem estatísticas sobre o problema. Existem também algumas associações e algumas cooperativas a trabalhar o mundo rural. Algumas a partir da centralidade, a partir do Maputo. É verdade. Mas outras também localmente e incorporadas por moçambicanos, alguns até jovens quadros, o que dá algum alento de que é possível ou vai sendo possível pressionar o próprio Estado a olhar para o mundo rural de outra forma. Muito recentemente surgiu uma problemática interessante que foi a questão de como gerir ou como gerir os acordos feitos pelo Estado moçambicano com algumas multinacionais da agroindústria, não é? Exato. cedendo áreas consideráveis, extensões de terra, incríveis, verdadeiramente incríveis, como gerir isso com... Quatro, cinco vezes maiores que Portugal. Sim, em alguns casos. Em alguns casos. Agora, saber como gerir isso com a agricultura, com a pequena agricultura. Não só a de subsistência, mas agricultura familiar e até alguma agricultura familiar já comercial. Exatamente. Não agroindustrial, mas agrocomercial. Como gerir isso tudo e como tornar isso tudo fatível. Achei interessante que a própria sociedade civil estava a pressionar o poder a rever alguns conteúdos desses acordos. Exato. Alguns contratos que foram feitos... Eu falei a bocado da falta de transparência na gestão da coisa pública. Não é só na gestão dos financiamentos, é também na gestão dos próprios recursos. A terra é um recurso. Claro. Exatamente. E as populações não foram devidamente informadas desses acordos que foram assinados, essas extensões de terra que foram assinadas à exploração dessas pessoas, dessas empresas, sem haver uma consulta. Há uma tradição muito boa em Moçambique, quando alguém quer... Como a terra, de acordo com a lei, a lei da terra em Moçambique... Terra do Estado. É do Estado. Exatamente. É do povo. Então a pessoa vai requerer a exploração da terra, o direito de uso e aproveitamento da terra. E há cerimônias tradicionais que se fazem, tem que avisar os chefes locais, tem que estar de acordo, a pessoa tem que ser apresentada às autoridades locais para saberem quem é. Isso é muito positivo. Acontece com pessoas particulares. Mas quando são estas multinacionais, passa-se por cima disso tudo. Não, não. Acho que não. não fica bem, não fica bem e as pessoas têm esse direito de saber quem é multinacional a quem se vai ceder uma extensão de território enormíssima, por quanto tempo, em que condições, quais são as contrapartidas. E é o problema. Sobretudo o problema estava, estava, enfim, mais ou menos sensibilizado, porque em termos abstratos percebe-se, não é? Quando se começa a dar a noção da dimensão das áreas, aí sim preocupa e sobretudo o facto de muitas dessas extensões estarem nos limites de algumas povoações, sendo que em alguns casos já existe alguma produção comercial nessas populações, retirando a possibilidade até de que alguma coisa aconteça de bom para as comunidades. E achei interessante a pressão que é feita ao poder no sentido de rever esses contratos. E quando fica aberto. Isto é que é admirável. Ou seja, fica aberto a possibilidade de haver aqui uma ou outra revisão pontual. Quer dizer, devia ser um pouco mais que pontual. Exatamente. Mas o facto de haver essa sedência já é um bom... É um bom princípio. É um bom princípio. É um bom princípio. Quer dizer que existe diálogo, apesar da conflitualidade, existe sempre a via do diálogo aberto, aliás, diálogo que tem a vida entre o Nius e o Jack Hammond agora, não é? O Nius faz alguma coisa de novo, do teu ponto de vista. Sim, desde logo a juventude, não é? A juventude é uma pessoa com uma visão do país e da coisa pública muito diferente da visão dos seus antecessores, naturalmente, não é? E os antecessores de Nius foram todos homens da luta armada, não é? Foram todos guerrilheiros. Ora bem, ela é um jovem que já foi educado na Europa, não é? Estudou na antiga Chacoslováquia, portanto, é engenheiro de formação, tem um percurso profissional que não político, não é? É engenheiro dos caminhos de ferro, conhece o setor e é uma pessoa que mostra uma abertura que não se viu em relação aos outros presidentes. Isto é, ele fez até uma afirmação que me impressionou e me surpreendeu ao dizer que as ideias, as boas ideias não tinham partido. Portanto, quis com isso dizer que todos os moçambicanos são convidados a participar no desenvolvimento do país com boas ideias. Portanto, é uma pessoa aberta à diferença, desde logo à diferença política, aberta ao diálogo, mas, na verdade, não é aquela retórica que nós estamos habituados do poder político, que diz que somos todos irmãos, todos os moçambicanos são convidados a colaborar, a trabalhar, etc. Mas ele mostrou isso, já teve dois encontros com líderes da oposição, ainda não tem um mês que tomou posse. E dois encontros, do meu ponto de vista, o interessante também de olhar para aquelas imagens, ou por resultado dos encontros, é a afabilidade do posse e a distensão do próprio ambiente. Isto é novo em Moçambique. É novo em Moçambique, exatamente, é novo em Moçambique. E o facto de, sendo ele o chefe de Estado, o presidente da República, de Moçambique, não é ter feito o primeiro encontro num local neutro, porque, de facto, tinha que criar essa confiança que foi quebrada, como nós sabemos, recentemente, entre o Estado moçambicano, entre o governo de Moçambique e o maior partido da oposição. Eu penso que as expectativas são muito, muito boas, ele vai pelo bom caminho. A equipa que escolheu também é uma equipa altamente competente. É verdade. Exatamente, são pessoas com provas dadas nas áreas profissionais onde trabalharam e soube também, fez uma coisa que me pareceu muito bem avisada, não é? E manteve alguns ministros da continuidade. Exatamente, aquela continuidade era necessária, em algumas pastas era necessária. Foi interessante também ver alguma reação de algum setor mais tradicional, digamos, mais habituado, digamos, ou antigamente, quando eu digo tradicional, já tradicional, do pós-independência, a criticarem a excessiva juventude de muitos dos quadros e o facto de muitos deles virem do setor privado e talvez isso não fosse bom para o Estado. Quer dizer, do meu ponto de vista e chegar de uma frente, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Pois não faz sentido nenhum. Nós tivemos muitos comissários políticos, como sabes. Já chega a Deus. Já chega a Deus. Já chega a Deus. Já chega a Deus. Muitos comissários políticos já chega a Deus. Os resultados não foram os melhores, não é? E agora abriu-se uma nova página e penso que Moçambique, dentro de 4, 5 anos, no final do mandato de Nuzi, teremos um país completamente diferente do país que ele recebeu. É bom ouvir um moçambicano falar com essa fé, até porque transmite alguma da perceção que muita gente tem, incluindo eu, que não sou muito longe disso, que não me podem acusar de ser provavelmente um frelimista, não é? Eu tenho uma desconfiança muito grande relativamente ao revolucionarismo e ao poder nas mãos de guerrilheiros ou desguerrilheiros, portanto... Tiveram mérito de libertar o país, sem dúvida. Ninguém não tira esse mérito, mas esse é o trabalho, Exato. Tiveram mérito... Aquela coisa da geração da utopia. Bem, a geração da utopia cumpriu aquilo que tinha que fazer, que era libertar. Cumpriu de libertar o país. Agora estamos na fase de desenvolvimento. Claro, muitos não perceberam que a utopia era só essa, não é? Exato. Entenderam, enfim, fazer outras coisas pelas quais, do meu ponto de vista, muitos, mas mesmo muitos deles não estavam habilitados. O resultado, na generalidade dos países africanos, está, obviamente, à vista. Vamos deixar os nossos países, vamos deixar a nossa África e vamos falar um pouco sobre a África aqui dentro, no caso de Lisboa, e vamos falar da atualidade. Um dia desses, uns inorgúmenos com farda, polícias, dizem eles que são polícias, alguns, eu até, se calhar, vi-os à frente das escadarias da Assembleia da República aqui há uns tempos, uma manifestação da polícia a fazerem saudações nazis, não sei se foram esses ou se foram outros, mas com certeza a gente que pensa da mesma forma e que veste a farda da polícia entendeu por bem usar de violência relativamente a uma parte, uns cidadãos africanos, quando eu digo africanos posso dizer também portugueses, residentes na Cova da Moura. Na Cova da Moura. Como é evidente, estou indignado, indignado, porque é idiotice, não tem limites, mas eu queria pedir e queria saber, aliás, ouvi-te, ouvi-te, tive a pena de ouvir-te na UDP África sobre isso, mas queria que me dissesse aqui como é que tu vês um caso desses, o que é que falha, o que é que pode ser feito depois do acontecimento para melhorar o clima de relação entre a polícia e as comunidades. E as comunidades. Eu vou fazer aqui uma afirmação que pode surpreender muita gente. e eu tenho muitos amigos entre agentes da PSP e é uma instituição que eu respeito imenso. Eu sei da dureza do trabalho daqueles agentes. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil aquele trabalho. Mas eles, aliás, isto também é novo em Portugal e se tu fores para a rua e observares os agentes que nós temos hoje em Portugal são todos jovens com menos de 35. É um facto. Houve uma substituição muito rápida da polícia. Exato. Isto foi uma decisão política e para melhorar a imagem da polícia foram buscar jovens com outra forma de ver as coisas, com outra mentalidade. Grande parte desses jovens já tiveram nas escolas, desde a escola primária até a academia de polícia, aqueles que chegaram à academia e colegas africanos. Portanto, o fenómeno da diversidade não é novidade para eles, para estes agentes. E tiveram também formação para saberem lidar com essas comunidades. Têm essa formação. Portanto, têm a obrigação de saber lidar com esses jovens porque nós sabemos também que temos jovens delinquentes, jovens que provocam a polícia, mas nada justifica as atitudes que foram tomadas, as agressões que foram perpetradas contra aqueles jovens, os insultos racistas que foram feitos àquela juventude. É inadmissível. Tem que haver consequências. E o poder político, o Ministério da Administração Interna, o IGAI, a inspeção da Administração Interna, tem que apresentar um relatório. Nós temos o direito de saber as conclusões do inquérito que foi mandado abrir sobre estes acontecimentos porque isto começa a ser rotineiro. Todos os anos há na Cova da Moura, há no bairro da Bela Vista, em Setúbal, há aqui em Loures, estes episódios. E é a altura de Poucobro, estes episódios, não faz sentido. Em Portugal, tem aparecido nas organizações internacionais, ultimamente, como um país que tem estado a cumprir os critérios da boa governação, do respeito para a diversidade, pelas minorias, mas depois há esse grupinho que gosta de manchar, digamos assim, e está sempre a puxar Portugal para lugares mais recuados, não é? No réquing dos países que respeitam os direitos humanos. E nós não o podemos permitir, porque nós também somos portugueses, vivemos aqui, e gostamos de ver o nosso país bem acompanhado e melhor. E melhor, exato. bem acompanhado por outros países, não é? Onde esses fenómenos não são tolerados, digamos assim, não são tolerados. Esses agentes têm que ser punidos, têm que ser suspensos. Se eles percebessem que aquela conduta pode ter consequências no seu percurso profissional, certamente pensariam duas vezes antes de fazerem o que fizeram. Com a fidelidade que fizeram. Exato. Adelman Alain, muito obrigado. Ficámos aqui a estar toda. na conversa com o Meio Virante, tenho que-te agradecer. E nós temos logo de seguida as notícias. Agora vejam as notícias internacionais que nós temos para si. Patrícia Trovoada, Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, marcou presença no Fórum de Negócios Franco-Africano e deixou-nos as suas observações deste vasto encontro de chefes de Estado, governantes empresários e empresários que aconteceu no segmento da CEMEIRA África-França de dezembro de 2013. Esta conferência, o Fórum Econômico França-África, é importante para nós, de Santo Meio Príncipe. Ela vem na sequência de uma primeira conferência chamada Conferência de Lisée, em dezembro de 2013, que foi consagrada às questões de segurança em África. Daí é que saiu o compromisso de se criar a Fundação África-França e de ter-se esse encontro sobre questões ligadas mais à economia, às trocas comerciais, às novas tecnologias e, sobretudo, ao empreendedorismo jovem. Por que é que nós viemos? Primeiro, porque a França é um parceiro importante para Santo Meio Príncipe. Viemos também porque reconhecemos o papel que a França tem, nomeadamente, nesse período de controverso em que o terrorismo tem feito grandes avanços em África. Eu quero lembrar que a França teve uma tomada de posição decisiva na defesa da integridade territorial do Mali e a França também teve uma intervenção decisiva quanto à estabilização na República Centro-Africana. Nós temos que nos mostrar, de facto, solidários com o povo francês e o governo francês porque somos, de facto, parceiros nestas questões, que são questões globais, transversais e também porque Santo Meio Príncipe deve estar presente em todos os fóruns internacionais, nomeadamente aqueles que dizem respeito à economia. Patrício Trovoada, que se fez acompanhar do seu ministro para a Economia e Cooperação Internacional, Agostinho Fernandes, esteve assim em representação de Santo Meio Príncipe neste encontro privado entre chefes de Estado e de governos. É uma maneira de promover o nosso país, é uma maneira de desenvolvermos os contactos. Várias empresas estiveram presentes, grandes empresários, empresas que têm um grande conhecimento da África, que operam em países que são similares ao nosso, nomeadamente no que diz respeito à produção. Eu tomo o caso da Costa de Marfim, que é um grande produtor de cacau e nós, de facto, ao participar nesses grandes encontros, conseguimos promover o nosso país, estabelecer contatos, conhecer a experiência de outros países e, finalmente, trazer para casa esse enriquecimento que nos permite depois melhorar a nossa estratégia e a nossa maneira como lidamos com os problemas econômicos domésticos na nossa terra. Nesta semana, o presidente francês, François Hollande, anunciou a criação, até finais de março, de um banco de exportação que deverá agilizar a conclusão de grandes contratos internacionais e, por outro lado, também apresentou a Fundação África-França, estrutura que conta com o financiamento público e é uma iniciativa privada dirigida pelo financeiro franco-bininense Lionel Zinso, que pretende apoiar o empreendedorismo jovem, a formação e ainda dar apoio às mulheres africanas no mundo dos negócios. A economia é fundamental, a juventude é fundamental, a luta contra a pobreza é fundamental. Ouvimos que devemos ser afro-otimistas, é verdade que as estatísticas mostram que a África afinal não está se a portar tão mal assim, mas é preciso reconhecermos também que embora a pobreza esteja a diminuir em África, embora que os países africanos em média crescem acima de 5% por ano, o que é também verdade é que as populações não sentem isso porque os números também de crescimento populacional são também exponenciais. Daí que se em termos percentuais a pobreza está a reduzir-se em África, ainda temos muitos povos, muitos excluídos, mais de 200 e poucos milhões e nós não podemos ignorar esse facto. Local de trocas de impressões, de contactos, de criação de novos negócios, este encontro funcionou também como uma plataforma de prospeção de novas oportunidades. Por isso, quer Santo Tomé e Príncipe, quer os outros países africanos, temos que trabalhar mais, temos que fazer muito mais esforços, temos que ter uma política de maior inclusão de todos os setores da vida social em África e nos nossos países respectivos, temos que fazer ainda muito mais reformas, temos que atrair ainda muito mais o capital e, sobretudo, quando se fala do investimento, é verdade que nós precisamos de infraestruturas que são muitas vezes de capital intensivo, mas nesses momentos em que nós precisamos de paz, de segurança, de concórdia, de coesão social, é preciso que o dinheiro sobretudo seja aplicado naqueles setores que consomem muito a mão de obra, porque reduzir a pobreza é fundamentalmente também criar postos de trabalho para os homens e as mulheres e sobretudo os jovens do continente africano. De recordar que cerca de 700 participantes de 33 estados, França e países de África francófona, anglófona e lusófona estiveram reunidos no Ministério da Economia em Paris, no quadro do Fórum de Negócios Franco-Africano. Contas feitas, o balanço deste encontro não poderia ser mais positivo. Acabamos de ver imagens da viagem do Primeiro-Ministro Patrício Trovada a Paris para participar do Fórum Empresarial França-África. É um fórum que resulta do fórum obviamente político entre a África e a França. Portanto, aqui há uma nota neste fórum. Uma nota não, duas notas essenciais nesse primeiro relativamente ao fórum. Primeira nota, a criação de uma fundação África-França. Uma fundação essencialmente virada para promover o empreendedorismo criativo, para promover empreendedorismo ligado a novas tecnologias e a criatividade empreendedora. A mesma fundação também muito vocacionada não só para a promoção desse segmento de negócio, dessa indústria, digamos, se quisermos, mas também para criar uma rede de inter-relação entre empreendedores franceses e empreendedores africanos, daqueles que subscreverem o conceito ou os conteúdos da fundação. Parece-me uma boa ideia, tornar essa ideia efetiva, já me parece duvidoso que se possa fazer, mas há que dar crédito ao criador e há que dar crédito aos promotores dessa iniciativa. Segundo, a França, mais uma vez, promete ativar a sua agência ou a agência francesa para o desenvolvimento no sentido também de vocacionar-se para a promoção de negócios, ou seja, de negócios de startups, de empreendedorismo em África. Existe, segundo os franceses, um fundo de 20 mil milhões de euros para o efeito. Aguarda-se em que condições se poderá aceder a esse fundo e quem o poderá fazer. Esses detalhes, segundo sei, estão por definir. Veremos o que acontecerá no futuro imediato. A participação de São Tomé e Príncipe. Uma participação interessante do primeiro-ministro Patrício Trovado, que logo a partida declarou que não ia no sentido de obter benefícios imediatos, não no sentido de levar financiamentos para, por exemplo, financiar o atual orçamento de Estado, mas sim no sentido de fazer uma operação de relações públicas, uma operação de promoção da marca País, São Tomé e Príncipe. Nessa perspectiva, eu acho que é sempre bom estar-se presentes nesse tipo de palcos. Estar-se presente, mas mais estar presente, saber estar presente, no sentido de, sim, de beneficiar no futuro das conexões, dos contactos, da rede que se proporcionou a partir desse evento e a partir desse acontecimento. Espero bem que isso funcione assim e espero bem que o governo de São Tomé, é só atual, consiga, de facto, potenciar essa vertente deste fórum. Bem, já de seguida e em ligação, a minha sugestão para hoje. Eu ainda pensei em trazer uma série de livros sobre Moçambique ou escritos por moçambicanos, enfim, qualquer coisa do Miyakoto ou coisas deste género ou até de outros escritores menos conhecidos, mas desisti. Desisti, porque veio-me à cabeça que nunca sugeri aqui nem um restaurante. Eu vou sugerir um restaurante moçambicano, essencialmente moçambicano, de Lisboa, ou um sítio que eu frequento com muito gosto e que sempre fui lá muito bem tratado, que é o restaurante Ibo no Cacho de Chodré. Ou seja, naqueles armazéns do Cacho de Chodré virados para o Rio. Uma vista esplêndida, a comida moçambicana de excelência e um serviço verdadeiramente extraordinário. Portanto, deixo essa minha sugestão. Hoje, surpreendentemente, um restaurante. Eu, como é evidente, agradeço a vossa visualização. STPTV está no YouTube, está também no Facebook. Por isso, esperamos que continue a gostar do nosso trabalho. Despeço-me, conto convosco aos sábados, às 18 horas, como sempre. Eu sou a Billy Neto e, obviamente, esta é a vossa STPTV. a vossa STPTV. A vossa STPTV. Legenda por Sônia Ruberti